Minha gente, boa noite. Acabando de chegar em casa, quase nove horas nesse frio. Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Gente, hoje foi um dia muito corrido, mas foi muito bom, conversei um pouco e tá chovendo. Então, eu vou terminando meus vlogs por aqui. Tá chovendo, tá muito frio, eu quero chegar na minha casa, tomar um banho. Tô na rua ainda, ó. E eu tô correndo. Correndo, doidinha pra chegar em casa. Hoje eu não parei, só parei pra vir aqui em casa almoçar. E hoje tá assim, ó. Vou voar. Quase nove horas da noite e eu tô conversando aqui com vocês na rua, caminhando. Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, porque nove horas da noite eu tô com o iPhone na mão. Eu sozinha em Deus. E eu acho que vai nevar no frente, porque tá muito frio. E não me acontece nada. Eu tô correndo por causa que eu quero chegar em casa. Tá muito frio. Muito frio mesmo. frio demais. Ó, cês tão de prova, hein? É isso aí, gente. Meu dia valeu a pena. Eu fiz muita coisa boa. Visitei duas amigas minhas. Comi muita coisa gostosa. Tô de barriga cheia, vou tomar um banho e dormir. Sabe o que eu comi? Coixinho de mandioca. Com mandioca. Massa de mandioca. E... Tchau, gente. Eu vou indo, né? Comentem aqui embaixo. Se inscreve no meu canal. E... Ah, meu Deus do céu. Moça, tá punk aqui o negócio. E nem sei se eu vou sair amanhã. Tô muito cansada já. Então, comenta e se inscreve aqui no meu canal. Deixe seus comentários. Que eu amo fazer... Inscrever e fazer amizade com vocês. Cheguei na minha casa. Ah, uhul. Foi muito bom ontem. Aproveita o seu dia também. Não perca tempo. Não perca tempo. E aproveita, hein? Um beijo. E tchau. Tá chovendo.